Olá seja bem-vindo ao nosso canal, se encontrou este vídeo, é porque está procurando os melhores produto, então, sabe quais são as 10 melhores geladeiras do ano? Então permaneça comigo até o final deste vídeo, já vai deixando seu like, sua inscrição e seja muito bem-vindo ao canal que já auxiliou mais de 5 mil pessoas a fazerem a melhor escolha, para você ver todos os detalhes de cada produto com os melhores preços eu vou deixar o link de todos na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário, vamos para a lista. Décimo lugar. O refrigerador Retrim T1 240 litros de Electrolux é uma excelente opção para quem busca eficiência, praticidade e design moderno, com controle externo de temperatura, as prateleiras aramadas são removíveis e possuem altura regulável, permitindo melhor aproveitamento do espaço interno para recipientes de diversas alturas. O refrigerador também possui degelo manual, que pode ser acionado sem precisar desligar o aparelho, gavetão transparente para frutas e legumes, porta-ovos removível para 12 unidades, além de pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros, facilitando a movimentação, com eficiência energética classe e consumo de energia médio mensal de 23,7 kWh. O Retrim T1 é uma ótima escolha para economizar na conta de luz, disponível em cor branca e voltagem de 110 ou 220 volts. Este refrigerador é ideal para quem busca praticidade e eficiência no dia-a-dia, link na descrição. Nono lugar, o refrigerador DC35 a 260 litros da Electrolux é uma opção moderna e prática para quem busca eficiência e organização na cozinha. Com prateleiras removíveis e ajustáveis, você pode guardar alimentos volumosos sem problemas, e com o trava-garrafas, suas bebidas ficam seguras. Com um freezer espaçoso de 53 litros, é possível conservar alimentos por mais tempo. O design elegante e moderno da geladeira DC35 a deixará a sua cozinha mais bonita e sofisticada. Além disso, este refrigerador é eficiente energeticamente, com classificação a mais e consumo anual de energia de 500 kWh. A geladeira Electrolux DC35 é uma excelente escolha para quem busca qualidade, praticidade e eficiência na cozinha. Link na descrição. Oitavo lugar. A geladeira Frost Free TF39 S Electrolux é um modelo prático, eficiente e elegante com capacidade líquida total de 310 litros. Possui um design exclusivo com puxador ergonômico e tecnologia Frost Free, permitindo que nunca precise ser descongelada. Conta com recursos como a função Drink Express para resfriar bebidas rapidamente e o turbo congelamento para alimentos. O refrigerador também possui gavetão de frutas e legumes, prateleira retrátil no freezer, pés niveladores e rodízios traseiros, além de prateleiras reguláveis e removíveis. Possui iluminação interna, prateleiras de vidro temperado e separador de garrafas, sendo uma escolha ideal para quem busca praticidade, eficiência e elegância na cozinha. A geladeira ainda tem garantia de 12 meses e é classificada com nota no selo de eficiência energética do Inmetro. Não perca mais tempo e adquira agora mesmo a sua pelo link da descrição. Sétimo lugar. A geladeira Frost Free Brastemp Duplex BRM 44 HK de 375 litros é escolha ideal para quem busca praticidade, tecnologia e design moderno na cozinha. Com o sistema de degelo Frost Free Controle de Temperatura Turbo 2S, ela oferece mais praticidade no seu dia a dia. O refrigerador possui compartimentos personalizados, como o cold room e a fresh zone, para conservar melhor frios, laticínios, frutas e legumes. Além de um espaço para latas ou long necks que pode ser utilizado tanto na geladeira quanto no freezer, com garantia de 12 meses. A geladeira Frost Free Brastemp Duplex é perfeita para atender as suas necessidades e trazer mais facilidade para a sua rotina na cozinha. Não perca mais tempo e adquira agora mesmo a sua geladeira Frost Free Brastemp Duplex pelo link da descrição. Sexto lugar. O refrigerador Electrolux Top Freezer 382 litros branco, TF42, possui diversas funcionalidades, como controle de temperatura pelo painel externo, puxador ergonômico, prateleira retrátil do freezer e compartimento turbo freezer. Com isso, é possível conservar alimentos de forma prática e segura, evitando contaminações e desperdícios. O freezer de 94 litros com prateleira retrátil permite a flexibilidade para cada ocasião, e a função turbo congelamento acelera o congelamento de carnes, mantendo-os conservados por mais tempo. Além disso, possui prateleiras removíveis e compartimento para alimentos frescos, gavetão de frutas e legumes e formas de gelo suspensas. É uma excelente opção para pessoas exigentes que priorizam uma cozinha funcional e completa. A compra da geladeira TF42 Top Freezer 382 litros Electrolux pode ser feita através do link na descrição. Quinto lugar. A geladeira Frost Free Panasonic 425 litros NR BB53GV3WA é um produto com diversas características interessantes, como inverter que permite uma economia de 36% de energia. O Econavik monitora o uso diário da geladeira e otimiza seu funcionamento, além do vitamin power que potencializa as vitaminas C e D dos alimentos e do climate control que controla automaticamente a umidade dentro do gavetão, preservando frutas e verduras. A geladeira possui um design elegante painel easy touch, além de espaços especiais para pizza, latas, tetra pack, garrafas de 3 litros e de 600 mililitros. O usuário pode aproveitar as promoções especiais para adquirir a geladeira Panasonic Frost Free 425 litros White Glass, que conta com frete grátis e entrega rápida. Adquira agora mesmo pelo link da descrição e aproveite todas as vantagens desse produto exclusivo da Panasonic. Quarto lugar. O refrigerador Frost Free 371 litros duas portas Electrolux DFX 41 é perfeito para quem busca espaço e eficiência em congelar e preservar alimentos e bebidas, com diversos recursos que facilitam a arrumação em seu interior, como a prateleira reversível que se transforma em porta-latas e as formas de gelo suspensas, ocupando menos espaço e mantendo o gelo longe de outros alimentos. O espaço extra frio é ideal para alimentos frescos que necessitam de maior refrigeração e sua função drink express. Acionada pelo painel, resfria bebidas rapidamente, com capacidade líquida total de 371 litros. Possui painel de controle externo, prateleiras e gavetas transparentes de frutas e legumes, compartimento drink express para resfriar garrafas e latas de bebidas rapidamente, e porta-ovos para 12 unidades. Seu sistema Frost Free facilita o dia-a-dia, pois não é necessário descongelar. A geladeira é da classe em eficiência energética e possui garantia de 0 a 1 ano. Adquira agora e tem o melhor da Eletrolux na sua casa, compre pelo link da descrição. Terceiro lugar. A geladeira Side-by-Side Eco Inverter Filco 434 litros Inox PRF 533 ID é a escolha perfeita para quem procura um eletrodoméstico com alta capacidade, eficiência energética e tecnologia avançada. Com uma capacidade de 434 litros e distribuição em lado a lado, o refrigerador e o freezer são equipados com um sistema de refrigeração Frost Free, dispenser de água na porta, painel touch e iluminação interna LED. Além disso, possui funções como Smart, Eco, Turbo Freezer e Turbo Refrigerador, alarme de porta aberta, prateleiras em vidro temperado e compressor inverter, que economiza energia e mantém a temperatura uniforme. Com essa geladeira, você terá praticidade, higiene e conservação de alimentos garantidos. Compre agora mesmo pelo link da descrição e tenha em sua casa um eletrodoméstico de qualidade. Segundo lugar. A geladeira Top Freezer 400 litros DW44S Electrolux é a última novidade em tecnologia para a sua cozinha. Com prateleiras reversíveis e retráteis, ela oferece mais espaço e praticidade para a organização de alimentos de diversos tamanhos e formatos. As funções Turbo Freezer e Drink Express permitem congelar e resfriar rapidamente alimentos e bebidas, enquanto o compartimento ICMAX produz gelo sem respingos e sem misturar odores. Além disso, a geladeira possui um prático e espaçoso gavetão para legumes com iluminação LED, facilitando a identificação e organização dos alimentos durante a noite. Não perca a oportunidade de ter essa moderna geladeira Electrolux na sua cozinha e compre agora pelo link da descrição. Primeiro lugar. A geladeira Frost Free Brast Temp Inverse 443 litros Evox BR-E57AK é uma geladeira moderna, prática, organizada e eficiente, ideal para quem busca praticidade e espaço. O modelo tem 443 litros de capacidade, com refrigerador em cima e freezer embaixo, deixando os alimentos mais utilizados sempre à mão. O sistema Twist Ice Advanced permite abastecer as formas de gelo de um jeito inteligente, evitando molhar o chão da cozinha e desenformando o gelo facilmente. A tecnologia Coal & Control mantém os alimentos bem conservados em qualquer lugar da geladeira, graças às múltiplas saídas de ar que possibilitam uma temperatura homogênea em todo o seu interior. Além disso, a tecnologia Evox protege a geladeira da ferrugem e corrosão com uma camada de zinco e uma película impermeabilizante aplicadas sobre o aço. Com prateleiras ajustáveis e o compartimento especial para latas e long necks, a geladeira oferece um amplo espaço para armazenar grandes volumes e armazenar itens de diversos tamanhos. O modelo da Brastemp é uma das mais vendidas atualmente, sendo uma ótima escolha para quem busca praticidade e organização na cozinha. Primeiro peço que deixe seu gostei, inscreva-se no canal agora que fez esse, passo a passo você irá clicar no link, referente ao produto que deseja do vídeo.